Vocês vão ser direcionados para essa telinha que está aparecendo, onde a gente tem os três instrumentos de autoavaliação disponibilizados pelo Ministério da Saúde nesse terceiro ciclo, que, como eu já disse, pode ser utilizado pelas equipes ou não, dependendo da gestão do município, se achar que compete mais ou não a utilização destes instrumentos. A gente aconselha a utilização do AMAC porque ele é um instrumento completo e ele já está pronto, na verdade. O Ministério fala que é desejável que o instrumento utilizado para autoavaliação, ele contemple os diferentes pontos de vista de todos os atores envolvidos no fazer saúde, então, o usuário, os profissionais e a gestão, porque a gente entende que todos são corresponsáveis pela qualificação do SUS e a qualificação da atenção básica. Nos instrumentos, a equipe de atenção básica tem um instrumento próprio para a equipe de atenção básica, e saúde bucal, que é esse que está ali na casinha, é só clicar que a gente consegue baixar o caderno. O outro instrumento diz respeito ao NASF e o outro é relacionado aos centros de especialidades odontológicas, o CELS. Bom, abrindo o instrumento, ele vai estar organizado da seguinte forma, ele é organizado em unidades de análise, dimensões, subdimensões e padrões. Nas unidades de análise, a gente vai ter gestão e equipe de atenção básica, que se analisa quem é que vai estar respondendo essas subdimensões e estes padrões relacionados. Na dimensão gestão municipal, quem vai estar respondendo é o secretário de saúde e sua equipe técnica de gestão. A gestão da atenção básica também é respondida pela equipe técnica de gestão do município. A parte de equipe de atenção básica em unidade básica de saúde vai ser respondida pelo diretor ou gerente da unidade de saúde, quando este existir. É claro que existem algumas unidades que não existe um gerente, um diretor, e nesse momento a equipe de gestão, junto com a equipe que coordena a unidade de saúde, vai estar respondendo essa dimensão. A parte que compete mais às equipes está relacionada à educação permanente, processo de trabalho e atenção integral à saúde, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje. E, consequentemente, também é a parte onde a gente vai encontrar o maior número de padrões a serem respondidos. As subdimensões que fazem parte dessa dimensão são Educação permanente e qualificação das equipes de atenção básica, organização do processo de trabalho, atenção integral à saúde, participação, controle social e satisfação do usuário, e programa saúde na escola. Bom, aí a gente também tem o link com a capa do caderno do AMAC. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado, mostrando como faz a subdimensão organização do processo de trabalho das equipes de atenção básica. Como eu falei, em cada subdimensão haverão padrões, e esses padrões são colocados da seguinte forma dentro do instrumento, ou dentro do aplicativo digital, que já foi abordado esse assunto na web do dia 18. O número do padrão, a descrição do padrão de qualidade, que é sempre uma afirmação acerca da qualidade esperada. Então vai ser sempre uma afirmativa, não uma pergunta. A escala numérica, onde a equipe vai dar uma nota para aquele padrão, como está sendo o desempenho dela em relação àquele padrão de qualidade, e o detalhamento daquele padrão, com comentário explicativo, detalhamento, explicando mais a fundo o que eles querem dizer com aquela afirmativa. O score vai ser sempre de 0 a 10, e a equipe vai responder e se dar uma nota de acordo com como ela se enxerga dentro daquele padrão, sendo 0 muito insatisfatório e 10 muito satisfatório. Lembrando também que a nota é feita, ela é decidida através de consenso, nunca através de média. E como é que se dá a dinâmica de autoavaliação dessas equipes? O primeiro ponto, é muito importante haver a mobilização da equipe, e não só nesse momento de autoavaliação. Essa mobilização deve vir desde lá da primeira fase do PEMAC, quando as equipes de gestão municipal vão fazer a adesão das equipes de atenção básica ao programa. Porque é muito importante que as equipes de gestão municipal conversem com as equipes que estão na assistência, que estão lá na ponta, para explicar o que é o programa, fazer essa mobilização, mostrar a importância da gente estar melhorando o acesso à qualidade dos serviços prestados ao usuário, que é o principal objetivo desse programa. Garantir horários protegidos para as dinâmicas. Então, as equipes que participam do PEMAC, elas devem ter, pelas suas gestões, a garantia de um horário protegido para que seja feita a autoavaliação e a construção das matrizes de intervenção. Não necessariamente a autoavaliação e as matrizes, elas vão ser construídas e respondidas num único dia. Às vezes, também, a equipe não tem como tirar um dia inteiro para ser feita a autoavaliação. A forma como essa autoavaliação vai ser realizada pelas equipes, esses horários vão ser trabalhados, vai depender muito da agenda de cada equipe, da rotina de cada equipe. Então, não necessariamente a gente precisa ter um dia exclusivo para responder ao UAMAC ou para construir as autoavaliações. pode ser uma equipe que não tenha tanto tempo, não tenha disponibilidade de retirar um dia, pode estar retirando, terminando o expediente ou atendimento às 15 e conseguindo uma hora no final do dia para estar sentando e discutindo esses padrões, construindo as matrizes. Isso vai depender de equipe para equipe. Bom, outro ponto importante é organizar uma roda de conversa em um local agradável, em um local que esteja silencioso, onde não vai acontecer interrupções, nem por telefone, nem alguém batendo na porta da equipe, solicitando alguma coisa. Então, é muito importante que seja um local que a equipe possa ter essa tranquilidade na hora de responder ao UAMAC, aos padrões de autoavaliação, possa conversar e enxergar a realidade ali de como está a atuação da equipe frente àqueles padrões de qualidade. Lembrando sempre que a autoavaliação, ela vem como um instrumento com um poder reflexivo e problematizador para as equipes. Ela vem para ajudar a identificar onde é que a equipe está acertando e onde é que a equipe tem que melhorar. Onde é que estão os pontos positivos e os pontos que necessitam de uma maior atenção da equipe e o maior comprometimento dela para mudar aquela realidade. A escolha de um moderador, mediador nessas discussões de grupo também é importante, porque ele que vai estar lendo os padrões, dando o start para as discussões. Um relator para estar anotando o que as equipes estão discutindo, até que ponto elas conseguiram avançar nessa discussão, na construção das matrizes, até que para quando for retomar a discussão, tenha um histórico do que foi feito. E que as equipes possam retomar de um ponto onde ele já não ficar fazendo um retrabalho, né? Retomar de um ponto que eles já pararam a discussão dali para frente. Apresentar os padrões de forma acessível a todos. Enquanto tiver alguém da equipe que não entendeu determinado termo ou determinado padrão, é muito importante que a gente não avance, que todo mundo esteja nivelado ali. Todo mundo entenda o que significa o padrão e a forma como isso tem que ser colocado, principalmente pelo mediador ou moderador que vai estar conduzindo esse processo dentro da equipe, tem que ser feita de uma forma que todos entendam. discutir tecnicamente, né? Como estão todos dentro de uma área de saúde, existem termos técnicos, e isso também tem que ser feita essa discussão, esclarecendo também esses termos. Estabelecer consenso técnico. Como eu falei anteriormente, na nota que a equipe se dá para cada padrão, a gente deve ter um consenso técnico e um consenso no score que a gente vai estar dando a nota, certo? A gente não vai pegar e fazer uma média. Ah, eu acho que a equipe está 5, a enfermeira acha que está 8, o outro acha que está 7, então vamos fazer uma média, deu 7. Não. Cada um tem que colocar o seu ponto de vista nessa discussão, falar por que acha que a equipe está pecando mais nisso ou naquilo, se está acertando mais nisso ou naquilo, e aí, durante a discussão, entrar em um consenso para que a equipe tenha uma nota que reflita realmente a realidade da atuação. Maiores dúvidas também a gente tem aqui embaixo o apoio institucional do Telesaúde, onde as equipes podem estar colocando os questionamentos que surgirem e a equipe do Telesaúde vai estar respondendo a todos eles. Bom, no instrumento de autoavaliação, ele vai estar apresentado da seguinte forma, como vocês estão vendo aí no slide, cada subdimensão e abaixo dela, explicando um pouquinho mais sobre a subdimensão. No nosso caso aqui, a gente vai colocar alguns exemplos da subdimensão, organização do processo de trabalho. Lembrando também, gente, que o processo de autoavaliação, ele é um processo sistemático, ele é um processo que deve ser periódico, não é só fazer a autoavaliação uma vez e pronto e acabou. Ele deve ser revisitado, o processo de autoavaliação, em pelo menos de seis meses a um ano, um período de seis meses, para que a gente possa colocar também as matrizes de intervenção em ação, conseguir alguns resultados, e estar revisitando essas matrizes depois de seis meses, e refazendo esse processo de autoavaliação. Então, ele vai perpassar todo o ciclo do PEMAC. Então, com uma duração de dois anos, as equipes vão fazer a autoavaliação quatro, três vezes, no mínimo duas vezes, uma vez ao ano. É muito importante frisar isso. A autoavaliação, ela é sistemática e periódica. Então, um exemplo aqui de padrão que é colocado dentro do AMAC, como eu falei com vocês, ele sempre vai vir com o número do padrão, a afirmativa, o score, e o esclarecimento, o maior detalhamento daquele padrão. Padrão 4.4, por exemplo, a equipe trabalha com o território definido, mantém vínculo com a população, e se responsabiliza pela atenção e resolução de seus problemas e necessidades de saúde. É muito importante que as equipes não se atenham apenas à afirmativa, que elas leiam também o descritivo, que ali vai estar mais detalhado, com uma minúncia maior, do que essas equipes realmente precisam fazer, para que aquele padrão esteja na nota 10. Então, vamos lá. A equipe estabelece relações de vínculo e se responsabiliza pela resolução dos problemas de saúde da população adescrita, garantindo assim a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. É importante conhecer o território adescrito para obter informações das reais condições de vida das famílias residentes nas áreas de atuação das equipes, e para isso, o agente comunitário de saúde realiza o cadastramento das famílias de sua micro-área. Dentro da equipe, o que a gente vai averiguar nesse padrão? Todos os nossos agentes, todos os agentes da equipe têm os cadastros de todas as famílias, de todas as micro-áreas, os cadastros individuais, como é que está essa questão de vínculo da equipe com as famílias adescritas. Então, isso tudo a gente tem que ponderar antes de ser dada a nota do desempenho da equipe. O agente comunitário pode estar com todos os cadastros feitos, tudo lindo, maravilhoso, e falar que ele está nota 10. O enfermeiro pode estar falando que o vínculo não é tão bom e fala que a nota é 5. O médico pode ter uma outra questão e colocar que a nota é 7. Então, como eu falei, é sempre importante a gente está avaliando até que ponto o meu trabalho está 10 e o outro 5, até que ponto o meu trabalho está impactando positivamente ou negativamente no trabalho da equipe como um todo. Então, é muito importante que todos tenham essa noção e que entrem em um consenso explicando sempre o porquê daquela nota para todos da equipe. No próximo padrão, 4.5, a afirmação é a equipe planeja suas ações com base no diagnóstico situacional do seu território e envolve a comunidade no planejamento das ações. Se a gente for ler ali o descritivo, ele vai falar da representação gráfica desse território, do mapeamento desse território, com a identificação dos seus aspectos geográficos, ambientais, sociais, econômicos, culturais, religiosos, demográficos e epidemiológicos, associando isso ao cadastro das famílias, aos cadastros individuais, à participação e envolvimento da comunidade no planejamento das ações. Então, é muito importante, mais uma vez, frisando isso, estar lendo o descritivo para saber exatamente, detalhadamente, o que esse padrão quer dizer com essa afirmativa. A gente sabe que, muitas vezes, a gente planeja as nossas ações com uma equipe e que é muito difícil a gente envolver a comunidade. Às vezes, porque a comunidade não é muito envolvida, às vezes, porque a equipe de atenção básica não envolve tanto a comunidade, então, dificilmente, alguma equipe vai estar com esse padrão nota 10. Como vocês podem ver no descritivo, são muitas ações que levam a esse padrão de qualidade. Então, alguma coisa, provavelmente, vai ter que ser melhorado e vai ter que ser trabalhado. É muito importante, mais uma vez, a gente estar se atentando à descrição e ao detalhamento desses padrões. Durante a avaliação externa, vocês vão ver que a equipe de entrevistadores vai estar fazendo uma série de questionamentos que têm ligação e têm similaridade com os padrões de qualidade apresentados pelo AMAC. Por isso, também, a gente orienta a utilizar esses padrões para a organização do processo de trabalho. Porque a equipe de avaliação externa, o instrumento que é utilizado pela equipe de avaliação externa, guarda similaridade com os padrões que estão presentes no instrutivo da AMAC, na autoavaliação AMAC. Aqui, só para vocês terem uma noção, o padrão 4.5 fala de territorialização, de mapeamento do território. E aí, lá no caderno de avaliação externa, a gente tem essas questões abordadas de acordo com o que está aí no quadro, no slide para vocês. Então, a equipe de avaliação externa, nesse quesito, territorialização e população de referência da equipe de atenção básica, vai questionar os seguintes pontos. A equipe possui mapas com desenhos do território de abrangência? Existe documento que comprove? Então, não basta apenas a equipe responder, não, a gente tem mapa. Tem que estar mostrando o mapa, quais são os elementos desse mapa? Também vai ser um ponto levado em consideração pela equipe de avaliação externa. Se existe população descoberta pela atenção básica no entorno do território e na área de abrangência da equipe? E por aí vai, são diversos questionamentos e sempre os questionamentos guardando similaridade aos padrões existentes dentro do instrutivo da AMAC. Outro ponto aqui, outro padrão que a gente está avaliando é o padrão 4.12. A equipe de atenção básica realiza a visita domiciliar de maneira sistemática, programada, permanente e oportuna. É muito importante nesse tópico que as equipes conversem sobre de que forma essa visita domiciliar está sendo realizada, de que forma estão sendo priorizadas as famílias, de que forma está sendo a priorização dessas visitas domiciliares, está sendo levado em consideração o risco e a vulnerabilidade dessas famílias, desses pacientes a serem visitados, quais são os critérios que eles estão utilizando para a priorização dessas visitas. É muito importante, porque as famílias, que os critérios utilizados, eles devem priorizar as famílias com maior necessidade. Então, supostamente, as famílias com maior necessidade deverão receber um número maior de visitas domiciliares. Então, a equipe vai estar visitando aquele domicílio ou aquele paciente por mais vezes, durante um mês, durante 15 dias. É muito importante, dentro do padrão relacionado à visita domiciliar, a gente levar em consideração de que forma está sendo essa priorização de atendimento e quais são os critérios utilizados para que isso aconteça. Mais um padrão, o 4.16. A equipe de atenção básica realiza a alimentação do sistema de informação vigente da atenção básica de forma regular e consistente. E está diretamente ligado também a outro eixo estratégico do PEMAC, que é o monitoramento dos indicadores de saúde. Sem a alimentação dos sistemas, sem a atualização desses sistemas, a gente não consegue fazer o monitoramento da forma real, ter uma noção real de como estão essas questões de saúde dentro do território. Outro ponto também que dá para a gente perceber nesse padrão é que os padrões iniciais, lá do comecinho da autoavaliação, eles são mais estruturantes, são mais macroestruturantes. E os padrões que vêm após, eles tratam de detalhes, de maiores minúcias. Então, se for fazer a comparação, o padrão 4.16, ele está diretamente ligado lá ao 4.4, que fala que os agentes comunitários de saúde devem fazer o cadastramento das famílias e dos indivíduos do território. Nesse padrão, a gente vê que ele também deve manter esse cadastro atualizado. Então, não é só ir lá fazer o cadastro da família. O agente comunitário também tem o papel de estar verificando se nasceu mais alguém dentro dessa família, se veio alguém de fora para compor essa família, se faleceu alguém, e por aí vai. É muito importante esse padrão ser considerado. E importante também estar discutindo isso com os agentes comunitários dentro da equipe durante a realização da autoavaliação. Bom, depois que a gente respondeu todos os padrões, deu todas as notas para as equipes, a gente vai pegar e vai verificar e fazer a soma para ver como é que está o nosso desempenho. Aqui a gente colocou um exemplo do padrão 4.4 até o padrão 4.17, e a equipe se deu essas notas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai somar as notas e vai ter um total. Aqui no caso, a equipe foi 87, no nosso exemplo. Que se enquadra ali em um desempenho satisfatório, que vai de 84 a 111. Mas Carol, de que adianta essa nota para as equipes? Isso vai ser levado em consideração na hora da equipe de avaliação externa? Não, essa nota não vai ser levada em consideração na porcentagem que equivale à realização da autoavaliação. Os 10% da certificação que equivalem à autoavaliação, eles serão creditados à equipe a partir do momento que a equipe respondeu à autoavaliação e que construiu as matrizes de intervenção. É muito importante isso. A equipe não só responde à autoavaliação, ela deve construir a matriz de intervenção. Vai ser um ponto abordado pela equipe de avaliação externa. Mas essa nota serve para a equipe se enxergar dentro daquela subdimensão ou dentro daquela organização do processo de trabalho. A minha organização do processo de trabalho está boa, está satisfatória, mas ainda pode melhorar. Então, essa nota é muito importante para a gente se enxergar como a equipe, como a atuação da equipe está perante aqueles padrões de qualidade. Depois que a gente responde à autoavaliação, como eu falei, a equipe de avaliação externa também vai verificar se as equipes realizaram a matriz de intervenção. Então, a autoavaliação vai servir para a equipe identificar onde estão os pontos positivos e os pontos que necessitam de melhoria. A gente indica que as matrizes de intervenção sejam construídas em cima da nota que as equipes se dão, igual está lá em cima no nosso exemplo. Aqui, por exemplo, a menor nota, que no caso foi o padrão 4.5, necessita de uma maior intervenção da equipe, visto que a equipe identificou que é nesse ponto onde elas têm uma menor atuação ou uma atuação que deixa mais a desejar. Então, a gente vai priorizar, realizar os padrões, construir as matrizes de intervenção em cima das menores notas. É importante também a gente pensar que as matrizes de intervenção, elas podem ser construídas a curto, médio e longo prazo. Quando a gente vai construir as matrizes de intervenção, é muito importante que a equipe pare e reflita até que ponto ela tem condições de realizar aquilo sozinha ou quando elas vão necessitar de algum apoio, de alguma ação da gestão, alguma ação de melhoria na estrutura da unidade de saúde ou qualquer outro ponto. Então, na hora de construir as matrizes de intervenção, é muito importante também que a gente pense nisso. Até que ponto a equipe pode resolver tal coisa ou quando a equipe precisa acionar outros instrumentos e apoiadores da gestão municipal. A gente construiu aqui um exemplo de matriz de intervenção só para vocês terem uma ideia de como se faz. A gente sabe que não é fácil construir uma matriz, é um processo que demanda diálogo, muita discussão dentro da equipe, e a gente colocou aqui um exemplo para vocês. No nosso exemplo, o padrão que a gente encontrou o maior problema foi o 4.5, que é a equipe planeja suas ações com base no diagnóstico situacional do seu território e envolve a comunidade no planejamento das suas ações. Então, lá em cima, a gente vai descrever o padrão. Muito importante a gente colocar o número do padrão e a descrição dele, para depois, quando a gente for revisitar, a gente estar lembrando de onde é que foi. A descrição da situação problema para o alcance do padrão. Então, o que a gente identificou dentro daquele padrão que está fazendo com que a minha equipe não tenha um desempenho tão satisfatório? No caso do exemplo, é a ausência da representação gráfica de um mapa do território. Então, essa equipe não tem um mapa desenhado do seu território. O objetivo e a meta. O que a gente pretende alcançar com essa matriz de intervenção? Facilitar o planejamento das ações prioritárias para o enfrentamento dos problemas de saúde mais frequentes e relevantes dentro do território. Então, o que a equipe pretende alcançar com aquela matriz de intervenção? Manter também atualizado o cadastro das famílias por micro-área dentro do território. É importante ressaltar que, às vezes, um único padrão vai dar origem a mais de uma matriz de intervenção. Não necessariamente você precisa fazer uma matriz de intervenção para cada padrão. E também não é necessário fazer matriz de intervenção para todos os padrões que a gente identificar como problemáticos. Como eu falei, é importante a gente considerar aquilo em que a equipe tem governança e aquilo onde a equipe não tem. E ver também prazos. Coisas a curto, médio e longo prazo. Então, os seus padrões devem considerar esses tópicos. As estratégias para alcançar os objetivos e as metas. Aqui no nosso exemplo, a estratégia que a gente colocou foi elaborar mapas que permitam a associação dos cadastros familiares e individuais com as informações sócio-demográficas das micro-áreas. A atividade a ser desenvolvida, ou seja, o detalhamento, como é que vai ser executado para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. Aqui a gente colocou uma atividade. Levantar os dados das famílias presentes nos cadastros familiar e individual, que são os cadastros que os agentes comunitários já realizam no seu dia a dia dentro do território. Identificar os dispositivos sociais presentes no território. Igrejas, escolas, associações de moradores, entre outros. Associação de moradores é muito importante. A gente está identificando também como um ponto de apoio para que a gente possa envolver a comunidade no planejamento das ações da equipe de saúde, que é uma coisa complexa de se fazer. Os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades. E aí vocês vão colocar todos os recursos. Aqui no caso, as fichas de cadastro que os agentes fizeram para a gente estar levantando esses dados. Material de escritório, papel, caneta, o que for. Computador com sistema de informação, se a gente for levantar essas informações diretamente do sistema, do ESUS, por exemplo. E por aí vai. Lembrando que recursos não são só coisas físicas. Então, tempo também é recurso. Pessoal também é recurso. Se na minha equipe tem um número pequeno de agentes comunitários de saúde, e a gente necessita ampliar, isso também é colocado como recurso. Então, isso tudo tem que ser colocado na matriz de intervenção. Resultados esperados. Nosso resultado esperado com essa matriz é o quê? Reconhecimento das necessidades do território por toda a equipe de saúde da família, desde o agente comunitário até o médico, enfermeiro, o dentista, o auxiliar de consultório dentológico. Maior praticidade e rapidez na identificação e obtenção dos dados do território. Então, quando a equipe necessitar fazer o levantamento de algum dado, isso vai ajudar. E a estratificação das prioridades em saúde para o planejamento das ações. Então, através desse mapa, a gente vai conseguir identificar o número de pertenças que a gente tem em tal microalha, o número de gestantes, e por aí vai, outras informações necessárias que a gente vai estar utilizando para o planejamento das nossas ações. Os responsáveis. Aqui a gente colocou equipe de saúde da família. Só que responsável é muito importante que a gente coloque nomes. É o agente comunitário, é o enfermeiro, é o médico, quem vai ser responsável. Não necessariamente necessita ter um único responsável para uma atividade. A gente pode ter alguém coordenando essa atividade de levantamento dos dados. Por exemplo, o técnico de enfermagem da equipe. E toda a equipe está junto no levantamento desses dados. Então, é muito importante que a gente também coloque nomes. Aqui no final, quando a gente for reavaliar, a gente saiba de quem cobrar. O prazo, que a gente vai colocar o prazo para que aquela atividade seja desenvolvida. E o mecanismo indicador para avaliar o alcance dos resultados. Também não é uma coisa fácil de se fazer. Aqui no caso, como é a construção e elaboração de mapas, a gente colocou um exemplo do número de mapas que a gente construiu sobre o número total de microalhas, porque a gente precisa de um mapa para cada microalha. A última atividade aqui do nosso exemplo que a gente colocou é desenhar os mapas de cada microalha, detalhando as ruas, as moradias. E aí os resultados esperados vão ser o mesmo. O prazo vai modificar um pouquinho. E recursos, isso tudo a gente vai estar detalhando, como eu já falei com vocês, aqui na matriz de intervenção. É muito importante também a gente incluir as equipes de saúde bucal na realização da autoavaliação da equipe de saúde da família, porque ela também faz parte. Apesar dela ter um instrumento próprio, ela pode participar também da discussão em torno do instrumento de autoavaliação das equipes de atenção básica e vice-versa. A equipe de atenção básica também pode participar da discussão do instrumento de saúde bucal. Nos locais onde a gente tem NASF, os núcleos de apoio às equipes de saúde da família, é muito importante que os NASF também estejam inseridos na discussão desses padrões. E vice-versa, o NASF tem um caderno próprio, mas as equipes apoiadas pelos NASF também podem e devem participar da discussão e da construção das matrizes de intervenção dessas equipes. Tá, e agora? Eu já respondi a autoavaliação, o que eu vou fazer? Nesse terceiro ciclo, ele veio com uma novidade, que é o aplicativo digital, onde a gente encontra toda a MAC descrito lá no sistema do PMAC. Lá, na mesma página que eu mostrei anteriormente para vocês, onde está escrito a MAC, tem acesso ao sistema. Lá, as equipes vão poder estar cadastrando as autoavaliações e as matrizes de intervenção. A forma como isso vai ser realizada já foi abordado na web do dia 18 de janeiro, que foi feita pelo CLEI, enfermeiro também da equipe de APS da CESA. Então, qualquer dúvida, vocês também podem estar indo acessando a web dele para ver como está fazendo a alimentação desse aplicativo digital. Trabalhar as intervenções para enfrentar e mudar as situações e problemas encontradas na equipe. Então, depois que eu construo a minha matriz de intervenção, é muito importante que a gente coloque ela também em prática, né? Porque senão, só vai ficar no papel, não vai haver mudança nenhuma e melhoria nenhuma. Monitorar a execução dos planos de intervenção propostas, bem como analisar a evolução dos resultados alcançados por meio dessas intervenções. Daí a importância da gente estar revisitando o instrumento de autoavaliação e as matrizes de intervenção periodicamente, de seis em seis meses, ou após o término do prazo que a gente colocar na matriz de intervenção, por exemplo. E planejar o ciclo de melhoria contínua da qualidade, garantindo nova autoavaliação no período mínimo de seis meses a um ano. Certo? Inicialmente é isso.